Essa é coiça de night night, toma, toma, solta, solta, vai piranha, vai safar Eu te curro da pia, essa é coiça de night night, toma, toma, solta, vai piranha, vai safar Eu te curro da pia, essa é coiça de night night, toma, toma, solta, vai piranha, vai safar Essa coisa é de net, net, dono